Emana do povo? Todo poder emana do povo e só esse seu nome será exercido. Hoje nós estamos aqui nesse cenário, na minha casa. Cenário muitas vezes visitado pelo nosso querido, saudoso governador Tomás de Sousa Pinto. Ele esteve aqui conosco várias vezes, em ceias de Natal, em Ano Novo, em almoços, café da manhã, reunião com amigos, com parlamentares. Nós resolvemos fazermos uma homenagem àquele que nós consideramos ter sido o maior governador de Roraima de todos os tempos. Nós estamos lutando, sempre lutei por isso, já sugeri aos governadores, mas vou continuar lutando por isso, para que venha ter em Roraima um memorial ao Tomás de Sousa Pinto, um memorial justo, assim como tem o memorial a Juscelino Kubitschek em Brasília, Roraima tem, por dever e de justiça, construir e fazer um memorial para relembrar, para reviver os bons momentos e os ensinamentos que o Tomás trouxe para todos nós. O Tomás tem vários causos, tem várias histórias, tem vários acontecimentos que aconteceu com ele. como deputado federal, como governador nomeado, como governador eleito, como prefeito de Boa Vista, que daria uma, sem dúvida nenhuma, uma belíssima história. E é essa história que nós estamos querendo homenagear o nosso grande brigadeiro, Tomás de Sousa Pinto. O Tomás fez o grande Parque Anauá, que na época ninguém acreditava nele. O Tomás abriu estradas em todo o estado de Roraima. Aliás, as estradas que tem em Roraima, abertas, no município de Iracema, no município de Caracaraí, no município de São João da Baliza, no município de Bonfim, do Cantar, a RR, que liga Boa Vista a Novo Paraíso, a estrada para Alta Alegre, para Majari, a estrada para Uramutã, enfim, tudo isso foi o Tomás que fez. Ele fez, na época, se não me engano, mais de 5 mil quilômetros de vicinais quando era governador. O Tomás dizia que governar era abrir estradas. E abrir estradas é governar em todos os sentidos. Então ele dizia que abrir estradas não era só construir uma estrada. Era abrir estrada na área administrativa, era abrir estrada para o emprego, era abrir estrada para as pessoas terem uma vida melhor. E o Tomás, que foi reconhecido e é reconhecido por todo o povo de Roraima como grande governador, principalmente por os mais pobres, os mais necessitados, que era quem mais ele dava apoio, que era quem mais ele colocava a mão. O Tomás fazia qualquer coisa, mas ele não deixava de proteger aqueles que mais precisavam dele. Estava no palácio e, de repente, ele pegava o carro dele e ligava. Vamos em tal lugar. Pegava e ia para algum interior, alguma vicinal, olhar alguma estrada que ele tinha feito, que ele tinha mandado fazer, verificar alguma escola. Teve algumas vezes que eu tive a oportunidade de ver de perto, dele subir na escada com a lanterna, porque já era noite, para verificar se o forro lá em cima estava feito de qualidade. Isso eram coisas que só o Tomás fazia. Os empreiteiros, na época, tinham um certo medo dele. Tinha que fazer com muito cuidado, porque o Tomás exigia muito que as estradas fossem bem feitas, que as escolas fossem bem feitas e que a saúde tudo andasse a contente. Ele gostava muito de comer. Comia paçoca, ele adorava paçoca, adorava chá, banana e bolacha. No carro dele não faltava banana e bolacha. Quem viajava com o Tomás sabia disso. E nas casas que ele parava, ele não fazia cerimônia. Ele pedia logo comida. Você tem comida, tem alguma coisa para comer? E as pessoas ofereciam lá, às vezes só tinha feijão com arroz. Brigadeira que só tem um feijão com arroz, ele dizia, mas tá bom, eu gosto mesmo de feijão com arroz. É disso que eu gosto. É porque ficam fazendo algumas comidas aí, meia sofisticada, requintada. Eu não gosto disso, é isso aqui que eu fui criado. Aí ele comia o feijão com arroz, misturava com farinha, enfim. Ele tinha uma vida social e muito grande e gostava de estar sempre na casa das pessoas. Uma vez, como eu disse, ele chegava sempre nas casas e pedia café e tal. Um dia ele chegou na casa da dona Raimunda lá no Martins Pereira e disse, dona Raimunda, a senhora não tem um café? E ela disse, brigadeiro, hoje eu não tenho café, mas tenho chá de cidreira. Se o senhor quiser, eu posso fazer para o senhor. Ele disse, ah, eu pedi café porque eu não sabia que tinha o chá de cidreira. Eu gosto mesmo é do chá de cidreira. E aí, essas coisas que fazia com que o Otomar fosse o homem querido que ele foi nesse estado todo. Me lembro que uma vez, ele estava distribuindo numa cidade uma rede e um galeto para cada mãe que se aproximasse lá. Chegou uma mãe e disse para ele, brigadeiro, eu tenho cinco filhos e só tenho duas redes e eles estão dormindo todos juntos nessas redes. Eu gostaria de trocar esse galeto por mais uma rede. E ele disse, bom, eu estou dando o galeto e a rede. A senhora resolva para lá como é que a senhora vai fazer. Quando passou isso aí, quando terminou, ele me chamou e disse, Messias, você conhece aquela mulher? Eu disse, conheço, brigadeiro. Ele disse, vamos na casa dela. Eu fiquei arrependido, eu não deveria ter dito aquilo para ela e eu vou lá levar as redes para ela. Foi na casa dela, verificou a situação dela, doou todas as redes que ela precisava e doou ainda todos os galetos que ele achava, que ela achou que estava precisando. Então ele era assim, espirituoso, bom de coração, humilde, simples e que apesar de que algumas pessoas diziam que ele era ignorante, na realidade não era. Ele era um nordestino que tinha aqueles rompantes, que a gente fala no Nordeste, que ele respondia na hora ali, mas em seguida ele ficava arrependido, ele pedia perdão e muitas pessoas ele chamou para pedir perdão, para pedir desculpa por algo que ele fez ou disse desnecessariamente que pode ter ofendido as pessoas. Ele me ligou de Brasília dizendo que tinha ganho no Tribunal Superior Eleitoral e que estava recebendo a ordem para vir para Roraima ser diplomado e que ele queria tomar posse no mesmo dia. Deu um problema no voo do automático. E o automático só conseguiu sair de Brasília a meio-dia, mais ou menos, duas da tarde. E eu disse para ele, Brigadeiro, como o senhor não pode mais agora tomar posse às 16 horas, nós estamos marcando com o presidente Mauro Campello, que era o presidente do TRE na época, a sua diplomação às 18 horas no Tribunal Regional Eleitoral e às 20 horas a sua posse na Assembleia Legislativa. E assim ocorreu. Ele foi diplomado, foi para a Assembleia Legislativa, eu como presidente da Assembleia dei posse a ele, ele fez um pronunciamento elogioso à minha pessoa, demonstrando a confiança que ele estava tendo em mim, e em seguida me convidou para ir para o Palácio, passar a faixa para ele, porque naquele momento eu era o governador do Estado e ele ainda tinha sido diplomado e não tinha tomado posse, eu era o governador. E ele disse, eu faço questão que você vá me transmitir a faixa de governador lá no Palácio. E assim aconteceu, eu fui para lá, passei a faixa de governador para ele, a primeira reunião que ele marcou para o outro dia, às 9 horas da manhã, ele já me convidou para a reunião e eu já participei da reunião como presidente da Assembleia Legislativa no governo dele. E a partir daí, nós criamos uma grande amizade, um grande respeito, tive e tenho por ele um enorme carinho, ele nos deixou muita saudade e eu tenho certeza que durante todo esse período ele pôde confiar bastante em mim, porque nós fizemos uma parceria muito grande, porque eu tinha uma grande amizade, um grande respeito e uma grande consideração. tudo o que ele fez por Roraima, tudo o que ele construiu, tudo o que ele deixou, principalmente as lições de honestidade, de lealdade e de fidelidade ao povo de Roraima, ninguém mais do que ele merecia o título de cidadão benemétrico do Estado de Roraima. E nós tivemos a oportunidade de conceder essas homenagens a ele. Também fico feliz porque ele me concedeu a maior medalha, a maior honraria que o Estado de Roraima, que o governo do Estado de Roraima pode conceder a um homem público, ele concedeu a mim que é a medalha Forte São Joaquim. Essa medalha trouxe a mim muitas alegrias por ter sido concedida por um homem que era querido por todo o povo de Roraima. Eu vou sempre me orgulhar de ter vivido ao lado dele, de ter estado ao lado dele, de ter participado do governo dele e vou carregar comigo sempre as lições que ele deixou, que ele transmitia, que ele nos orientava, que ele nos ensinava. porque o Otomar, ele em todos os momentos, em qualquer conversa, ele estava sempre transmitindo experiência. Um grande estadista, um grande brasileiro, um grande amazônida, mas sobretudo um grande roraimense que se foi, mas deixou uma grande falta para todos nós. O Roraima vai sentir sempre a falta do Brigadeiro Otomar de Sousa Pinto. O Roraima vai sentir sempre a falta do Brigadeiro Otomar de Sousa Pinto. 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 A falta do Brigadeiro Otomar de Sousa Pinto.